Boa tarde, meu nome é Vanessa Godoy, eu sou educadora e terapeuta de healing e participei esse fim de semana do coach quântico de Nova York. A minha experiência foi muito, muito positiva. O nosso professor trouxe tanto material importante, positivo, de afirmação e principalmente o entendimento de como nós fazemos essa mudança de paradigma, vivendo uma nova era, uma era de criação, de responsabilidade, de otimismo. Então eu só tenho que agradecer, o grupo foi maravilhoso, a interação que o professor nos trouxe, o professor Wallace nos trouxe foi maravilhoso. Vivemos realmente a perspectiva que ele nos trouxe, vivemos em grupo. E sem dizer que as meditações foram maravilhosas e ele nos ensinou, nos colocou num outro patamar de como fazer meditações certeiras para o nosso crescimento, a nossa autocura e o nosso auto aperfeiçoamento. Só agradecer e se vocês tiverem oportunidade, façam parte desse grande banquete. Muito obrigada.